De 11 a 13 de setembro acontece a sétima edição do Brasil Log, a Feira Internacional Logística. Ao meu lado o Adelson e essa feira sempre é um sucesso. Na verdade todas as feiras que vocês fazem, graças a Deus, é um sucesso, porque o pessoal de Jundiaí já está acostumado com a qualidade Adelson Eventos, não é? É verdade, nós não podemos reclamar, os nossos eventos são todos um grande sucesso. A Feicade foi um grande sucesso, o Noivas com certeza já é uma tradição, 17 anos. O Brasil Log agora está indo para a sétima edição, uma expectativa muito boa. A gente faz lá no Parque da Uva, são três pavilhões que a gente ocupa. E o evento é ligado diretamente às indústrias, não só do setor logístico, mas também do setor de serviços, que presta algum tipo de serviço para o setor de logística. E vamos ter também uma grande rodada de negócios, realizada pelo Ciesp, que é o Centro das Indústrias, é um grande parceiro nosso, junto com a Prefeitura de Jundiaí, que dá todo o apoio para que esse evento seja um grande evento para a cidade. Como você falou, acontece nos três pavilhões do Parque da Uva, né? Parque Comendador Antônio Carbonari, bem na entradinha aí de Jundiaí, e também tem a parte externa também. Então o espaço é amplo para todas as empresas aí que quiserem participar. Porque ainda, você estava falando, ainda restam poucos lugares, mas quem quiser participar ainda dá tempo, né Adelson? Ainda dá tempo de participar, a expectativa nossa é muito grande. Só para você ter uma ideia, nós vamos ter 20 estados brasileiros presentes no evento. Que beleza! Quer dizer, num hall de 26, que é a federação, quase o Brasil todo virá para o evento, né? Já estamos com 126 cidades cadastradas, empresas de grande porte, Então é um evento que vai gerar muitos negócios para os empresários que ali estiverem nos seus estandes. E vale a gente lembrar que a entrada é gratuita, mas já deve fazer o credenciamento online para evitar ficar na fila, não é? É verdade, o credenciamento online é muito prático, né? Vocês podem ver aí www.feiodelogistica.com As pessoas fazem o credenciamento online gratuito. E aí, quando acessarem o site, é importante, nós vamos ter dois auditórios. Então vamos ter muitas palestras, que é importante para o setor ferroviário, para o setor rodoviário, para o setor aéreo. A gente tem empresas de aviação, a gente tem empresas de ferrovia, tem empresas de transporte, enfim. É um grande parque logístico que vai estar instalado lá de 11 a 13 de setembro no Parque da Uva, aqui em Jundiaí. Então você que está nos assistindo e quer participar, ó, o telefone aqui na tela, vamos repetir para o pessoal aqui? Pode ligar direto no WhatsApp, o DDD 11, 99961-9922. E venha fazer bons negócios, Brasil Logs, sétima edição. Ok, muito obrigado e espero contar com todos vocês.